Música Cidade, Santo Amado, data de fundação, 8 de dezembro de 1965 Presidente, Edmilson Toria da Silva, Regente, Edson Luiz Santos e Júnior Estudor de linha de frente, José Cristiano Souza Florógrafo, Sando do Santana, Mó, Itagada Rocha Presidente de honra, Marci Vel de Oliveira, Devel Repertório, Loria Duvi e Ante Sérgio Agradecimentos a Deus pela nossa existência A sociedade beneficente e muito protetora Nossa mantenedora E aos nossos componentes pela terra-cabinação Histórico, diversos títulos em diversos níveis Pela Liga Cultural de Bandas Musicais da Bahia Ligue Bamba Vem aí para sua participação especial A Verde de Franco Sensação de São Paulo Banda Marcial São José Boa tarde Marciales 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 Abertura 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.